das enfermidades, ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quintas, das 20 às 21 horas, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! O mundo da medicina natural, desistir o que tem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como o pai e a tua alma. Desenho de João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes, quando são 20 horas e 4 minutos, desta terça-feira, Estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso tradicional programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Programa de Todas as Segundas, Terças e Quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Quando você é meu convidado a estar comigo, a me acompanhar, para juntos falarmos de saúde, de alimentação, de qualidade de vida, de prevenção das enfermidades, através dos meios naturais. E eu fico feliz de poder, todas as segundas, terças e quintas, entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja, ligadinho na novamensagem.com.br, ou também através do aplicativo da rádio Nova Mensagem. Isso mesmo. Você pode entrar lá na loja de aplicativos do seu celular e baixar o aplicativo da rádio Nova Mensagem de Sorocaba, e aí você me escuta, me acompanha com uma qualidade superior. Ok? Hoje também estamos retransmitindo este programa para a cidade de Indaiatuba, através da rádio Rainha do Sol. Um abraço para o povo de Indaiatuba. Um abraço para o povo de Capão Bonito, que também nos acompanha todas as segundas, terças e quintas. Um abraço para toda a redondeza de Sorocaba, que já nos conhece, que já tem aquele compromisso de toda segunda, terça e quinta, ouvir o programa. Um abraço para os ouvintes espalhados pelo Brasil e o mundo, de norte a sul do país, de leste a oeste, muita gente conectada com este programa. E você já sabe as diversas maneiras de você interagir conosco. Daqui a pouquinho, agora ainda não, daqui a pouquinho nós vamos liberar o telefone da rádio Nova Mensagem. O telefone da rádio Nova Mensagem é o 3318 9307. 3318 9307. Se você liga de fora de Sorocaba, 0 operadora 15. E aí o telefone. 3318 9307. Me pediram hoje lá no consultório. Professor, o senhor tem que repetir mais vezes o telefone do consultório. Às vezes o pessoal na corrida não pega. O telefone do consultório é o 3326 1747. Mas não adianta ligar agora lá. Só amanhã, horário comercial. 3326 1747. Quem liga de fora de Sorocaba, no outro DDD, aqui é o 15. Então você vai descartar 0, operadora 15. 3326 1747. Mas para interagir aqui, além do telefone da rádio, que nós vamos liberar, daqui a pouquinho, você já sabe o caminho. Através do WhatsApp. O pessoal está ligando para mim nesse horário. Não adianta ligar no celular, porque eu não vou atender ligação agora. Ok? Não vou atender ligação agora. Então você pode mandar um WhatsApp, né? Como é que diz o povo? Um Zap para o WhatsApp. 15, 9, 8118, 5655. Vou repetir. 15, 9, 8118, 5655. Ok? Quem está me acompanhando pela live no Facebook, na página do Prof. Edomar Cunha. Prof. de Professor Edomar Cunha. Então você já tem aí na chamada do programa em cima o WhatsApp. Você também pode interagir pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo Facebook. Vamos ver quem é que já entrou aqui. A Luísa do Rio de Janeiro, a minha querida aluna. Está aqui, ó. Como é que é? Como é que é? Boa noite. Não escuta. Resfriada. Mas o que é isso, minha amiga? Hoje eu conversava com um paciente, um interagente, um dentista lá que me visitou, e eu disse para ele, eu, graças a Deus, minhas crianças, nós nunca adoecemos. Nunca pega gripe, nunca pega uma coisinha de nada, alguma coisinha de garganta, uma coisinha de um resfriadozinho básico, mas nada que nos derrube, nada, graças a Deus. E é o estilo de vida que levamos, tá? Vitamina C, Luísa. Vitamina C de hora em hora, mil miligramas. Aborta isso. Amanhã, pegue lá na distribuidora. É Omni Plus Supreme e One Per Mil. Você conhece? Omni Plus e One Per Mil. Um sachê de cada pela manhã, um sachê de cada à tarde? Adeus, mucosidade. Neudi Mortoncelo, mais uma vez. Gaúcho de passo fundo me acompanhando. Maravilha? Vamos lá, vamos ver quem é que está. Ah, eu esqueci. As pessoas daqui da Redondeza, que podem chegar até Sorocaba, ainda têm a oportunidade de concorrer a duas avaliações da sua saúde através da iridologia, aqui no meu consultório central. Como que faz para participar? Basta você pedir. Ou pelo Facebook, ou pedir pelo WhatsApp, ou daqui a pouquinho ao vivo no telefone. Professor, eu quero participar no sorteio. Nós colocaremos o seu nome. Beleza? Quem foram os primeiros que entraram aqui? José Raimundo Teixeira. E Janete Cunico, lá do Paraná. Leninha Rocha, do Recife. Ah, hoje o meu filho está aqui. O Silas e a família. Noêmia Silveira. Carlos Melo Mangueira. Olha quanta gente bonita aqui conosco, né, Leninha? Boa noite. Quem mais? Francisco Fernandes, Fernanda Santana, pede para colocar Nadege, Nadege no sorteio. Quem mais? A Noêmia Silveira. Boa noite, já estou na escuta. Leninha, boa noite. Jamile, boa noite, professor. Eu e o meu marido na escuta aqui, hein? Itaia, Itanhaém, Itanhaém. Um abraço. Armando Vernaschi, de Maringá. Olinda Souza. Boa noite, professor. O que é bom para refluxo? Já sinto a garganta apertada, como se estivesse um nó. Se for realmente do refluxo. A Zianon. É um floral, mas é um floral especial. Não é floral manipulado, não. Ele vem pronto. Tem que comprar em algumas farmácias aqui de Sorocaba. A Zianon. 5 ml antes de cada refeição. E A O E. Três letrinhas. A O E. 50 ml em jejum, 50 ml ao deitar. Ok? Márcia Silva. Enil da Sintra, lá das Alagoas. Luiz Araújo. Nisseia Faria, de Ourinhos. Boa noite, professor. Mais uma vez ligadinha a Marli Lopes. Áurea Silva. Hélia Ribeiro. Lúcia Rodrigues. Professora Estona Escuta. Tomando água de virar. Vários hoje foram lá consultar comigo e disseram que já tomam a água de virar. Fiquei feliz, né? Áurea Silva. Edomar. Fibromialgia tem cura ou não? Na medicina e no amor? Nem sempre. Nem nunca. Esse é o provérbio original. E eu alterei ele para... Na medicina e no amor? Nunca diga não. Não, não tem? Claro que tem. A medicina natural cura todas as doenças. Mas não cura todos os doentes. É. Não cura todos os doentes, tá? Lúcio Donizete Lara. A Marli Gabriel diz que está aguardando o 11 de setembro. Para avaliação, né? A Milton Hortêncio. Boa noite. Na escuta, diz ele. E no WhatsApp do programa? Quem é que está conosco hoje no WhatsApp? Vamos ver aqui? Vamos lá, só um pouquinho. Deixa eu me organizar aqui no WhatsApp. Começar pelo começo. Tá? Só um pouquinho. É muita coisa que entra numa mesma hora. Olha quem está mandando mensagem aqui, ó. A Malu, estamos na escuta. Valeu, minha amiga. Valeu. Boa noite. Toda a família. Parabéns. É... Boa noite, professor. Feliz na escuta. Poderia me ajudar? É... O que que ela escreveu aqui? Não entendi. Queria comprar posicílio nas farmácias. Me pediram quantidade de dias. Quantas vezes ao dia dosagem poderia me ajudar? E gostaria de concorrer. Suzy Oliveira. Coloque o nome dela, por favor. Só que eu não entendi a tua pergunta. Posicílio. Não sei o que que é isso. Será que é psílio? Não entendi, Suzy. Será que é psílio? Né? Pôs isso. Ah, psílio. Oh, lá no consultório tem psílio. Baratinho. Em pó. Porque em cápsula não funciona. Tem que ser em pó. Olá, professor Adomar. Boa noite. A esclerose é causada de quê? E quantos tipos tem, seu Valdeonor? Que esclerose o senhor está perguntando? A esclerose muscular? Tem a esclerose múltipla degenerativa? A esclerose lateral, a miotrófica, tá? É dito que é uma doença autoimune, onde o próprio corpo acaba se autoagredindo. Eu tenho minhas posições, que a gente, em base de outros estudos, mas aí precisaria conversar pessoalmente, tá? Boa noite, professor. Poderia lhe fazer uma pergunta sobre um sinal? Ah, não é. Então tá. Hoje tem programa, não dá. Só no outro horário. Pergunta amanhã. É uma pessoa lá de Bagé, Rio Grande do Sul. Mas hoje estamos no rádio, amiga. Boa noite, senhor Adomar. Já estamos na sintonia. Se possível, coloque o nome de Marcos Henrique no sorteio. Para avaliar pelos alunos, não. Aqui não é pelos alunos. Aluno é só mês de janeiro e júri. Agora é comigo mesmo. Ok? Beleza? Marcos Henrique. Estou feliz. Encontrei água e mirar em salto, diz a Nesilda. Nesilda é ex-aluna. Maravilha. Parabéns, amiga. Boa noite, professor. Eu quero saber quando o peito do pé e o tornozelo ficam inchados. O que pode ser? Dependendo, Helenice. Pode ser um problema no pé, articular. Um problema circulatório no pé. Pode ser algum inchaço renal. Ok? Precisaria ver o quadro de perto. Tá? Olha quem está aqui. Até que conseguiu. Pelo menos me mandar uma mensagem na hora, já que eu não libero o telefone, né? Estamos aqui também. Forte abraço. Esse programa é nota mil. Sempre um prazer ouvir. Hoje foi uma loucura tão grande, não pude ir lá te visitar, meu amigo. Amanhã estarei lá, hein? O Antônio, do restaurante WEG. Ah, ele mudou para um espaço. Eu gostei demais do espaço. Mudou muito. O ambiente é outro, outro ambiente bem melhor. Na rua Mailasque, né? Mailasque, ali no calçadão, ali. Gostei, hein, Antônio? Gostei mesmo. É Mailasque. Manda o número aí. Tem número lá? Como é que é? Qual é o ponto de referência ali? Né? A rua é pequenininha. Número 56, né? 56. Restaurante WEG. Olha, tá bonito. Lá no sul a gente chama o buffet. Né? O buffet tá bonito, hein? Gostei. Fui lá ontem. Encontrei paciente, interagente lá. Ok? É... Comida vegetariana, vegana, fantástica. Boa noite, professor. Estou na escuta desse programa. Coloca o meu nome, Zamonel. Quando vai sair o seu livro? Tá calma, homem. Tá calma, né? Boa noite. Coloque o meu nome, José. Apenas isso. Né? É... José. José. No sorteio. Ah, mas ele já participou outras vezes. Ele só coloca José. Isso mesmo. Boa noite, professor. Hamilton Sorocaba. Colocar no sorteio. Hamilton de Sorocaba. Boa noite, professor Edomar. A fruta... Jataba. Deve ser jatobá. Seria uma fruta boa pra quê? Nós usamos muito jatobá pra fazer xaropes, pra área respiratória, e também no quadro de dores, dores articulares. Boa noite, professor. Meu amigo de trabalho está com cirrose hepática devido ao uso de remédio. Ele está sofrendo com muitas dores. O que o senhor indica pra melhorar, ou até pra curar? Arilson de Sorocaba. Ô, Arilson. Teria que... Um quadro... Eu tenho muitas... Muitas coisas pro quadro dele. Mas eu precisaria ver ele pessoalmente. Ok? Assim, ó. Lecitina granulada pura. Uma colher de sopa em cada refeição. Fantástico pro quadro dele. Lecitina granulada. A, ou, é. 50 ml três vezes ao dia. 50 ml três vezes ao dia. Existe uma planta que eu recomendo, mas tem que ser o extrato seco. Extrato seco de cardomariano. Cardomariano. 250 miligramas. Eu mando fazer lá na Criartia sempre. Uma cápsula de 250 três vezes ao dia. Ok? É... Ailton Nalesso, o nome dele. Colocar o nome dele no sorteio. Ailton Nalesso. Pronto. Ok? Mas eu tenho outras... Outras cartas da manga também. Boa noite. Pode colocar o meu nome... O nome do meu marido no sorteio. Ricardo José de Oliveira. Ricardo José de Oliveira. Ele tem urticária crônica. Tira até que a gente se encontra. Até que a gente... É... Que ele venha para uma consulta, ou pelo sorteio, ou que ele vá lá pagar uma consulta. Até isso. Manda ele tirar da alimentação dele 200%. O leite, os derivados de leite, o trigo, os derivados de trigo e o doce. Para começar. E diminuir a carne o quanto é possível. Tá bom? É... Boa noite. Por favor, coloca Laudiceia Cristina. Muito obrigado. Tá? É... Boa noite, professora. Estamos na escuta. Por favor. Meu nome no sorteio. Uma hora eu ganho. Solange Maria Galvã. Solange Maria Galvã. Né? Ah, o Antônio escreveu de novo que o restaurante, o ponto de referência, é em frente ao ponto frio e a Magazine Luiza. Né? Olha só. É... Só um pouquinho. Olha só. Boa noite, professor. Treinando aqui e te acompanhando. Gostaria de algumas dicas para quem sente dormência nos braços à noite. Quando já está na cama, a pessoa apresenta colesterol alto. Treinando e te acompanhando na rádio. Grande abraço. O Saulo, lá de Itapetinga, na Bahia. Maravilha, Saulo. Vamos nos encontrar nesse domingo no Congresso. Né? Ô, Saulo. Dois produtos para essa pessoa. Quênia e o Estar Bien. Fantástico para as dores, dormências, formigamentos, câimbra. Trabalha a circulação e a parte de nutrição do sistema nervoso. Ok? Quênia e Estar Bien. Fantástico. Tá? Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Gabriela Aparecida Lanzaro ou Lanzaro, né? Deve ser Lanzaro. Gabriela Aparecida Lanzaro. Por falar em Congresso, a vida não para. A correria não para. Né? Olha só. Domingo, agora, dia 26, segunda, 27, terça-feira, 28, 26, 27, 28. Estaremos envolvidos no sétimo Congresso Brasileiro de Naturopatia e Iridologia. É um congresso de medicina natural. Aonde? No coração de São Paulo, na Alameda Santos, ali, no Transamérica Prime Hotel, bem pertinho da Avenida Paulista. É um congresso para profissionais de saúde na medicina natural, mas aberto a todos. Se fizer a inscrição, é para todos. www.congresso de naturopatia. Vamos ver se eu escrevi certo. congresso de naturopatia.com Pronto, acabei de colocar, acabei de colocar na live aqui, o sétimo congresso brasileiro de naturopatia e iridologia. Os profissionais de saúde, os iridólogos, os que estão me acompanhando, precisam estar conosco. Néria, você é vizinha aí na Baixada Santista, você tem que estar conosco, Néria, nesse congresso. Eu não sei se você já está inscrita ou não, mas você tem que estar conosco, ok? Olha só, Mateus Colombo, é o outro que eu não vou perdoar se ele não estiver aqui conosco. Jovem de muito sucesso, está muito entusiasmado, fazendo um trabalho muito lindo, muito bonito, sobre saúde, né? E eu gostaria de encontrar aqui você também. Ele pergunta se está frio aqui. Não, aqui está calor, parece que chegou frio lá no sul, hein? Chegou frio lá no sul, né? Helena Beatriz, ô, minha amiga, pastor Edivaldo Santos, quem mais aqui? Silvana Oliveira, boa noite, coloque o nome de Lívia Emanuela, Rosinha Borges novamente, Salma Martins, ah, não acredito, ô, Salma, quanto tempo você não participa mais de congresso, Salma? Acabei de colocar aí, ó, na live, o site do congresso, para os nossos ex-alunos terem uma condição especial, é só procurar no WhatsApp, fale com a Adriana Marisol, anote aí, Adriana Marisol, tá? Adriana Marisol, deixa eu arrumar aqui, tá? Opa, só um pouquinho, agora, é Adriana Marisol, pelo WhatsApp, 15 9 8 1 30 17 47 Fale com a Adriana, que ela passa as promoções para quem passou pelos nossos cursos, ok? Será um prazer muito grande encontrar vocês em nossos eventos, maravilha, quem mais aqui? É a Rosinha diz que está muito frio lá em Novo Hamburgo, Rosane Aparecida, boa noite, Elcio Mendonça, Onde encontra a Zianon? Não, Olinda, na Ipiranga, na Criarte Farma, na Flor da Terra, são umas 3, 4 farmácias aqui na cidade que tem, tá? É a Rosane Aparecida, boa noite, acompanhando aqui no interior de São Paulo, Moro em Ourinhos, olha só, o 29 em Ourinhos, hein? Maravilha! É, quem mais aqui? É, a Marli Lopes pede para colocar José Hamilton, José Hamilton. Bom, e agora é a vez daquelas pessoas que não têm experiência com o Facebook, com o WhatsApp, mas está aqui esperando a hora de nos ligar. Ligue agora e fale comigo ao vivo. 33 18 9307. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô, professor da Marçulha. Tudo bem? Eu estou vindo do com a saudade grande de você, professor. Pois é, tem que ir lá nos visitar, homem. Ah, vou. Professor. Fala, meu amigo. Eu estou com problema da tosta, estou tomando remédio aí, mas não está legal. Eu fiz um negócio da batata, que você falou agora semana passada. Ah. tem que ir a batata, algumas coisas, então, meu saldo vai melhorar de um pouco, né? É, quantas vezes o senhor fez? Duas vezes só. É, e o senhor, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 73 anos, mas não tem um garoto de 18 anos. Oh, mas agora me diz uma coisa, o senhor, o senhor levou 72, 73 anos pra procurar medicina natural e quer curar com duas aplicações, com dois dias? Não, meu irmão. Ah, meu irmão. É. O senhor tem que fazer diariamente aquela da batata com a cebola e malva lá? É. E o senhor está tomando o homo? Não, o homo, o homo, eu não sei lá, mas não consegui. O senhor tem que tomar o homo, H-O-M-O, e se tiver alguma suspeita de malignidade, o senhor teria que acrescentar o homo e o uso. Homo e uso, ok? Tá bom. Astrogildo, claro, claro. Valeu, obrigado. Meu garoto propaganda. Boa noite. Boa noite. 33-18-9307. Mais uma ligação? Boa noite, professor. Boa noite, dona Elisete. Tudo bem? Tudo bem. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Ah, vai fazer um grande pra fazer um grande. Ontem foi dois homens, hein? Foi. É, mas é sorteio. É sorteio. Olha, eu vou dizer pra senhora. Eu confesso que eu torço pela senhora. Mas eu não posso fazer como é que lá na minha terra fala. É. É cambalacho. Aqui fala, aqui fala cambalacho. Lá a gente fala, é chucho. eu não faço. Eu ainda mostro pra tela do computador onde tem a câmera, eu mostro o número que saiu no aplicativo ali de sorteio. Tá bem, minha amiga? Agora eu vou. Uma hora ou outra. É claro, a sua hora vai chegar. Eu tô com coletivo de gripe. Eu comei 130 congênitos de vitamina C. É. Então, tô tomando Omnivill e continuo com gripe? É, mas o Omnivill não é pra gripe, o Omnivill é pros olhos. Os olhos. É. Mas não é vitamina C? Não, tem meio pouquinho lá pra isso aí. A sorte tem que inundar daí de vitamina C o seu corpo. Né? E o bom seria pra prevenir também o One Per Mil. O One Per Mil. Esses dois sim, o One Per Mil e o Omnivill é pra imunidade. Eu tenho tido muito sucesso com eles. Tá bom, minha amiga? Tá bom. Boa noite. 33 18 9307 está liberado pra você falar comigo. Nós já vamos entrar daqui a pouquinho no assunto da noite. Será que tem ligação? Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o Gilberto da Via Marama. Ô, seu Gilberto. E daí, meu amigo, o que que eu posso lhe ajudar hoje? Eu tô tomando esse negócio. Eu tomo grato e vitamina miligrante. Sim. o senhor tá com... O senhor tá com... eu tenho muita corteira, os olhos, e... Chega da minha meijada, meus olhos, devido à alergia. É? É, mas o senhor sabe, então, o caminho, né? Evita o trigo, evita o leite. É, os derivados de leite, os derivados de trigo, que são os grandes aleogênicos, né? E o senhor tem coceira nos olhos. Ainda semana passada, eu vi um depoimento num grupo de uma pessoa que tinha muito essa coceira nos olhos e ela sentiu o alívio tomando aquele Omnivill, que eu acabei de falar agora há pouco aqui. Omnivill. Isso. E ele é pra todas as doenças dos olhos, tanto da visão quanto do olho. Tá bom, meu amigo? Vamos... Deve ter, tem que ligar lá. É. Posso colocar seu nome no sorteio? Pode. Seu Gilberto da Vila Barão. Valeu, boa noite. Boa noite. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Com quem eu falo? Com o Antônio Lourenço, da Vila Gabriel. Ô, seu Antônio Lourenço, tudo bem? Tudo. O que que eu posso lhe ajudar hoje? Ó, eu tenho que perguntar. É que eu faço o AM de Hales, então lá o combate é quanto é potácio no organismo, né? Isso. Mas o problema é que eu tinha um problema intestinal, de estímulo preso. Sim. Eu tô comendo mamão de manhã e à noite também. Depois da janta, e antes da friturão, de manhã. Isso. só que o mamão, mesmo que a falha, ele é carregado em cloreto. Esse cloreto do mamão, ele faz mal? Não, não faz mal de maneira nenhuma. Pode usar tranquilamente que não vai fazer mal para o seu rim. Nem o sódio dos alimentos não faz mal para o seu rim também. porque lá a nutricionista que acompanha a gente, ela diz que até o o o potássio. E o potássio na gente, na clínica, não pode passar de 5. Eu sei. E o seu tá em torno de quanto? O meu tá em torno de 6.7, 6.4. Eu sei, mas olha só, quando o senhor usa o alimento natural, o senhor só não deve abusar daqueles que são extremamente ricos em potássio, que é o caso da banana, que é o caso da batata, que é o caso do mel. Então, aquelas extremas fontes. Mas um pouquinho de potássio não é o que vai lhe causar problema. O que o senhor tem que evitar, porque o potássio não tá sendo eliminado, porque o seu rio não tá funcionando. O que o senhor tem que eliminar é a proteína, principalmente a proteína animal. Riscar da sua vida carne, leite, ovos, tudo que for de animal. Isso ela não tirou, não? Isso aí, eu já falei, porque a gente acompanha aí há mais de ano, eu ligo aí um pouco, falo do senhor e para as pessoas também. No caso do leite, tribo, pão, essas coisas, já tá eliminado. E a carne? A carne também. Se for esticando, era um café, me dava a dor de garganta. Sim. Também se eu eliminei, parou a dor de garganta. Maravilha. Agora, a gente tem vários recursos para o quadro de insuficiência renal, mas aí precisaria ele ver o senhor pessoalmente. Eu já estou transplantado também. Ah, o senhor já foi uma vez transplantado. Já foi, não sei. Aí é só pela misericórdia do papai do céu, né? É, meu irmão. Eu estou ali eu já tive gente aqui que teve uma melhora na função renal só em tomar água de Ibirá. Sim. É, o clorito o senhor não pode tomar, isso mesmo. isso, né? Mas a água o senhor pode tomar sem problema, não. Oh, maravilha, maravilha, né? Beleza, beleza, né? Mas eu quero conversar pessoalmente com o senhor. Agora tem que reformar o dono do carro. Tá bom. Mas eu posso botar o seu nome no sorteio? Antônio, né? Antônio. menina com menos de 30 anos, ela está atrasada. É, problema de vida. Artrite. É, a gente que atrasa, não sei o que mais lá. Ela falou que passou por um neurologista aí na cidade, mas não falou o nome. Eu falei mais que não passou pelo certo. Obrigado. Olha, já disse... Agora, eu vou acabar com a consulta. Eu vou ter o nome da menina, eu vou tratar o meu nome que eu ganhar, eu vou tratar por ela. pode ter? Pode, não tem problema, não tem problema. Pois é, que bom, boa a sua natureza. Tá bom, vamos ajudá-la assim, tá bom, meu irmão? Beleza, beleza, se ela estiver ouvindo, ela ficar torcendo aí pelo senhor. Maravilha, é o primeiro passo. e oriente a alimentação para ela. É, como é que a gente vai achar difícil? Difícil é sofrer um monte de dor, é morrer, isso é que é difícil. Não é mesmo? É, infelizmente as pessoas só deixam para me procurar quando está numa situação muito grave. E ela já é semi, semi naturada desde criança, desde criança que ela não se alimenta com carne, nem branco, nem nada. Maravilha, maravilha, olha aí, já é um bom começo. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Seu Antônio, valeu, obrigado. Tá bom então, uma boa noite. Obrigado. Ainda dá tempo, hein? Mais duas ligações, 33 18 9307. Caiu. 33 18 9307. Está liberado para você ligar. Boa noite, professor, o que é bom para ouvido com cerume? Meu nome é Ivan Luiz, gostaria de participar do sorteio. Oi, Ivan, existe uma terapia para limpar o ouvido chamada limpeza do ouvido pelo cone chinês. Limpeza do ouvido pelo cone chinês. Meu sogro estava com o ouvido entupido. A gente tinha que falar gritando e articulando as palavras porque ele não entendia nada. Fez uma lavagem e na mesma hora já saiu ouvindo. meia hora depois. Fantástico. Liga lá no consultório e pede o telefone do fisioterapeuta, do Cristiano, liga lá para a secretária. Tá bom? Mais uma ligação? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Com a Eva. Eva. Já ligou aqui antes, Eva? Já, já liguei, mas está em 13. Faz tempo. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Eva? Eva, põe o meu nome no que eu tenho. Pronto, colocamos aí, da mulher mais importante da humanidade. É, sim, valeu, obrigado pela sintonia. Obrigada, Boa noite. Boa noite. A última ligação vou liberar. 33, caiu, hein? 33 18 9307. 33 18 9307. Não quer? Tudo bem. Então, deixa que agora eu quero ler aqui algumas mensagens. Já vamos entrar no assunto de hoje à noite que é fantástico. Vou falar sobre diabetes daqui um minutinho. Olha só, hein? Quem é que entrou aqui? Lenira Queiroz Tenório, Maria Aparecida Oliveira, Ana Franca, Maria Martins, pediu para colocar João Terto no sorteio. Olha lá de, como é que é? De Bagé. Ah, eu tenho que sempre soletrar aqui, ao contrário. Tânia Quadros. Por que complicar, Tânia, hein? Por que você complica a vida da gente, Tânia? Gaúcha. Professor, saudades. Estamos lhe assistindo eu e minha mãe, que se chama Zeny, aqui em Bagé, com um frio de 10 graus. Ah, 10 graus não é frio para Gaúcho. Né? Ela quer saber o que pode tomar para insônia e para baixar a pressão que sobe muito. Anda por volta de 20 por 10, que loucura. Mas ela quer algo natural. Ela tem bradicardia. ó, aí não sei se tem farmácia de tintura de plantas, Tânia. Duas tinturas de ervas seria fantástico para ela, separadas uma da outra. Tintura de cactus, é cactus grande floros, né? E tintura de, tintura de, é, crataegos. trinta gotas de cada num copo de água três vezes por dia e suco de beterraba crua. Olha só, Tânia. Suco de beterraba crua, metade do copo suco de beterraba, a outra metade suco de pepino, de preferência o pepino caipira, que aí no sul é o que mais tem, dá um copo. E aí ela toma um pouquinho, baixa um pouquinho o volume, aí ela completa com o suco de um limão. Um limão. Faz isso pela manhã, repete a tarde. Fantástico, simplesmente fantástico para a pressão alta. Ok? E aí só um pouquinho aqui. É, Enilda de Alagoas, professora Edomar, tem tratamento natural para a catarata? Se for logo no início, ainda dá para se fazer alguma coisa. Se ela estiver muito grave, tem que operar. Não tem jeito. Não vou lhe enrolar, tá bom? Dorvina Marques, boa noite. Rosângela Branco, boa noite, professor. Aqui a Rosângela Branco. Professor, eu tenho muito sono, mesmo que eu durmo bem, isso até me irrita. Cutucar sua glândula adrenal, minha amiga. Anote aí, ó. Anote aí, Rosângela. Um Magnus, Magnus é um produto que vem em sachê. Um sachê em jejum e o outro no início da tarde. E também um pó chamado Dual, Dual C-Mix. Dual C-Mix. Uma colher, uma colher média, três vezes ao dia com água. Lisiane Cardoso. Marlene Tournier, boa noite. Iracy Souza. Sueli Gilberto Braga, boa noite, professor. Eu sou de Mato Grosso, minha filha tem enxaqueca, ela sente muita dor de cabeça e todas as vezes que ela vai internada. Eu te peço, por favor, ajuda ela e eu. Também eu faço timioterapia porque tive câncer de mama. o que posso tomar para me ajudar? É muita coisa, minha amiga, de longe. Ó, para a sua filha. Adeus enxaqueca. Kenyan, K-E-N-Y-A-N. Kenyan. Estar Bien. Kenyan, Estar Bien e Magnus. Esse trio é o golpe mortal de Karatê na enxaqueca. Se não conseguir aí, liga para o consultório, né? O consultório, o telefone é o 15 33 26 17 47. A secretária, ele envia para aí, ok? É... Agora, para quem está fazendo quimioterapia, precisaria usar no mínimo U-Z-O. U-Z-O. No mínimo. Mas teria que passar numa avaliação para ajudar com outras coisas mais. Ok? Bom, e agora é a hora do assunto da noite. Qual que é o assunto da noite? Hein? Ontem, nós falamos aqui, começamos a falar sobre as doenças mais comum que aparecem no consultório, do dia a dia de um consultório de naturopatia e iridologia. E falamos sobre as doenças cardiovasculares. Ok? Falamos sobre o infarto, o AVC, a pressão alta, a trombose. Hoje, eu quero avançar um pouquinho dentro da linha das doenças endógenas. Lembram do conceito de ontem? Ontem, falamos das doenças exógenas e endógenas. Exógenas são aquelas doenças causadas por vírus, bactérias, parasitas, né? Infecciosas que vêm de fora, exógena, originada fora de nós. Doença endógena é aquelas que são fabricadas dentro de nós pelos nossos hábitos, pelo nosso estilo de vida. E hoje, eu quero falar um pouquinho do diabetes. Hoje, ainda atendi um cidadão que vem de São Paulo aqui para avaliação. Cheguei no seu olho o ponto de pâncreas marcado. E ele disse, eu já estou com pré-diabético. e a família tem quadro de diabetes. Então, uma coisa assim que é muito rápida de se avaliar pela íris, os sinais indicativos de desequilíbrio no pâncreas. Não só do diabetes, como também das flutuações da glicemia. Tem pessoa que tem o contrário do diabetes, assim ela pensa, que o açúcar é muito baixo e aí ela entende que está baixo e come doce e cada vez se afunda mais e se torna diabético. Então, para as pessoas que têm essas flutuações da glicemia e quem tem diabetes declarado, ontem uma pessoa escreveu aqui que diz que estava ontem com 470 de glicemia. Isso é uma loucura. o risco. Eu encontrei um cidadão lá no Ceará, no sábado, nós passamos o sábado descansando na beira de um lago junto à natureza. O meu amigo que organiza o trabalho tem esse amigo que tem não é nem uma casa, é um lugar de passar o dia do lado de um lago. São várias propriedades, cada uma separada da outra, mas eles não é uma casa, é um tipo um deck, onde ali eles têm lancha, tem jet ski, tem aqueles negócios lá de fazer no meio das dunas lá, que parece quadriciclo. E aí estávamos lá e chegou o dono da propriedade lá, um cearense muito gente fina, já maduro, com uma uma moça, uma jovem mulher do lado, que se entendia que era a namorada dele, né? E conversa vai, conversa vem, entramos no assunto de saúde, ele já era paciente lá do meu amigo, e entramos no assunto do diabetes, o homem com uma diabetes descompensada. E aí fui passar algumas dicas para ele, mas aquele homem que quer viver o momento, sabe? daria um pouco e ele pediu para o funcionário lá, o caseiro, ó, traz lá, né? O rapaz já sabia o que que era. Trouxe para a mesa o uísque, água mineral com gás, e ele ficou lá tomando uísque com água mineral com gás. E a glicose dele acorda todo dia com 170, 180. E aí eu disse, o senhor sabe a real do diabetes? O senhor sabe as quatro consequências graves do diabetes? Tem muitas outras, mas quatro consequências graves. E ele, diga aí para mim, primeira, lhe deixar cego. Isso é terrível, perder a visão. A segunda, para não assustar ele, eu fui devagar, a primeira é ficar cego, a segunda, começar a gangrenar as extremidades. O senhor perdeu um pé, perdeu uma perna, a circulação, a amputação de membros. A terceira, falei para ele, porque isso é uma realidade, a impotência sexual nos homens. Parece que isso mexeu com ele um pouquinho. Parece que mais do que a visão. e a quarta consequência, o diabetes leva à insuficiência renal, se não cuidar, quase com certeza. Tá? A primeira coisa, meus amigos, é corrigir o carboidratolismo. O que é isso? o excesso de carboidrato numa mesma refeição. Por exemplo, não come doce, porque sabe que é diabético, mas come pão. O pão, o pão branco e até o pão integral, biscoito, massas, sobe mais a glicemia do que o próprio açúcar. Evite o leite. Não, mas o leite não é doce? O leite não tem amido, mas o leite emperra o receptor de insulina na célula. Você até tem insulina, mas a glicose não entra. A insulina não consegue colocar dentro da célula a glicose. Igualmente, evite as frituras. A fritura também emperra o receptor da célula. E aí eu vou te orientar uma alimentação em que você tenha uma variedade de minerais. Os quatro minerais principais para quem é diabético. Zinco, cromo, vanádio e molibdênio. falar em vanádio. A água mineral de Ibirá é uma das águas com o maior teor de minerais que existe no mercado. E, dentre os minerais, ela é a referência em vanádio na dosagem equilibrada. Tem uma aí que tem mais vanádio do que ela, mas aí chega a ser tóxico. não pode usar direto. E a de Ibirá tu pode usar toda hora, todo dia. Mas só que ela não é só referência em vanádio. Eu tenho uma dissertação de mestrado lá de Goiânia onde comparou água de Ibirá, daqui do estado de São Paulo, com outras águas. E a todas ela foi superior porque ela também tem traços de molibdênio, de cromo, de zinco, mas o vanádio é a referência dela para baixar a glicemia. Ok? Agora, a grande sacada contra o diabetes. Pô, sabe, a pessoa está em vias de perder um pé, de perder a visão, de perder um rim, de ficar impotente e reclama da mudança de alimentação? Ah, meu amigo, me desculpa, não tem como, né, não tem como discutir contigo. A grande sacada é a alimentação viva. crua. Se você, olha, olha o que eu vou falar aqui, ó, se você é um diabético grave agora, tá me ouvindo? Se você buscar, tem que buscar orientação para isso, você não pode fazer por conta, pode começar já, mas o completo eu preciso de uma orientação de alguém que entenda. Se você fizer uma alimentação 100% viva, crua, menos de um mês a tua glicemia cai para baixo de 100. olha o que eu estou te falando. Mas você tem que abusar da cebola crua. Salada de cebola crua, sem passar aquela aguinha para tirar o ácido dela, não. O quiabo, tu tem que abusar do quiabo na dieta, das vagens, do brócolis, daquela abóbora, moranga, cabutxá, do melão de São Caetano. Aquele negócio que é amargo, hein? Como é que é que o japonês chama? Nirá, né? Nirá parece que é. Não lembro bem. Cadê o ozono? Ozono, né? Ozono me ajuda. Ô, ozono, melão de São Caetano, ozono. Como é que é o nome? Tem outro japonês aí me ouvindo? Melão de São Caetano, aquele que é muito amargo, né? Que é tipo um pepinão, assim, cheio de espinho por fora, mas não é espinho, é uma coisa assim. E por dentro ele é vermelho. Amarelo por fora, vermelho por dentro. E um outro detalhe importante para o diabético é a atividade física. A caminhada regularmente. Ontem eu disse, para as pessoas que sofrem do coração, clorola sempre. Eu disse, para as pessoas que sofrem do coração, tomar cloreto de magnésio. Pois eu repito essas duas coisas para o diabético com muita propriedade. Uma alta dosagem da vitamina D, D de dado, vitamina D3. E há poucos dias eu recebi no consultório, antes de eu ir para antes de eu ir para o Nordeste, uma mãe de São Paulo me trouxe aqui uma menininha de acho que sete anos com diabetes insulino dependente. E uma amiga lá em São Paulo recomendou para ela tomar Dolce Vita. Dolce Vita. Lá no consultório a gente sempre indica Dolce, como se fosse Dulce, Dolce Vita. E só em tomar o Dolce Vita, a menina começou a baixar a glicose demais. E aí ela vem me buscar para eu ajudar ela com outras dicas de alimentos, de outros suplementos, para modular, para não cair demais a glicemia. Mas eu quero te dizer, não é o fim. Hoje, eu disse para uma pessoa que ela tinha o quadro de tendência para diabetes. um cara novo, trinta e poucos anos. E aí ele disse, pô, meu pai era diabético, fulano era diabético, ciclano era diabético. E ele disse que não tem muito o que fazer não porque tu vai ser diabético. Eu digo, não, para aí. A genética não é um destino. A genética não vai determinar que você vai ser diabético só porque a tua genética é. a genética é apenas um gatilho. Se o teu estilo de vida não acionar esse gatilho, você não vai ser diabético coisa nenhuma. Ok? E eu queria ainda falar cinco minutinhos sobre as dores. Como o seu Antônio falou da amiga dele, menina de trinta e poucos anos, sofrendo de dores e dores e dores. Eu tenho aqui, por exemplo, no computador, um PowerPoint montado sobre isso e eu coloquei a imagem de uma senhora com as mãos, os dedinhos, tudo torto, encaroçado de tanta artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, problemas de coluna, que a gente diz que todas essas doenças, inclusive vive a fibromialgia, não adianta ligar agora, minha amiga, eu não vou atender ligação agora, não adianta você perder tempo, amiga, né? Então, olha só, todas essas doenças de dores e dores e dores resume-se numa palavra lá na na minha ficha. Acidose. Sangue ácido. Leva às dores. Sangue ácido. Agora, ácido pelo quê? Muita proteína. Principalmente a proteína animal. Carne, derivados de carne embutido é terrível, mas também excesso de proteína vegetal também pode causar. Então, precisa alcalinizar o corpo. Agora, além de alcalinizar o corpo, tem que alcalinizar o espírito da pessoa também, porque o provérbio da Bíblia diz, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz envelhecer os ossos. Faz doer. Dói. Dói tudo. Então, evite a carne, evite os embutidos, evite os laticínios. E atenção, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa hora e tem muita dor na junta, dor no corpo. se você usa temperos prontos, aqueles tipo, vamos me prender se eu falar o nome aqui, né? Tipo, como é que é? O amor. O amor, é o amor. Tá? E aqueles da família desse, do amor, mais antigo, aquele primeiro que vem em umas caixinhas, em uns tabletinhos, que o pessoal usa para temperar comida, né? Famoso. Toda essa linha de temperos prontos é terrível para te provocar dores nas juntas por causa do glutamato e monossódeo que tem. É outra coisa que se combate dores, artrite, reumatismo com alimentação crua, vegetariana, rica em frutas, frutas frescas em abundância. Usar e abusar da melancia. Usar e abusar do morango. Hoje eu indiquei para uma pessoa do abacaxi. Do abacaxi. Tá? das hortaliças como agrião, como nabo. E eu termino falando da importância do quê? Termino falando da importância da água alcalina. Só a água alcalina, só a água alcalina já vai destravando a pessoa. O senhor agora há pouco falou, né, o senhor Antônio, que as dores dos pés, das pernas, saíram com a água de Ibirá. Só isso. Tá? Então comece a beber água quarenta... Hoje alguém falou pra mim, ah, eu bebo bem água, dois litros, mas ele precisava três litros e meio no mínimo de água por dia. Tá? Então comece a beber água de Ibirá, tá? Água de Ibirá Saint-Romain 40 ml de água de Ibirá por quilo de peso, quarenta ml. Ok? Valorize os temperos vegetais. Pra que você usar tempero pronto? Valorize o açafrão que já é bom pras dores, o cominho, o gengibre, né? E se ficar muito tempo parado trava mesmo. Falar nisso, passou a hora, deixa eu, olha, quase acabei já com meio litro de água. Vamos hidratar as cordas vocais? Você que me ouve nessa noite, faça a tua experiência por no mínimo três meses tomando a melhor água do Brasil. Eu tenho dito que só uma pequena mudança na dieta com água de Ibirá, a tua glicose já tem a tendência a normalizar. para aquela pessoa que falou lá das dormências, dos formigamentos, das cãibras, água de Ibirá, fantástica. Para as pessoas que reclamam de refluxo, que reclamam de gastrite, de úlcera estomacal, do intestino constipado, água de Ibirá. e hoje uma pessoa reclamou lá, nossa, com essa água a gente faz muito xixi. Aí eu lembrei de um farmacêutico lá de Santa Catarina que veio fazer o curso aqui e ele disse, nossa, essa água, toda hora ele corria para o banheiro, essa água tem que mudar o nome de água de Ibirá para água de Ibirá, diz ele, porque é muito diurético. E se ela é diurética, ela leva junto o quê? Ela leva os ácidos do corpo. Beleza? 30, 33, 15, 25 é o telefone da melhor água do Brasil. 30, 33, 15, 25 aqui em Sorocaba, 015. Para quem me acompanha em Capão Bonito, lá com o seu Osvaldo, é pelo 99719 6300. 99719 6300. Está muito quietinho, seu Osvaldo. Um abraço para o senhor. Sumiu da minha vida. O povo lá de Indaiatuba estão tomando água de Ibirá. Agora, a Nesilda falou que salto também tem. Que maravilha, né? Toda redondeza aí tomando água de Ibirá. Então, vamos tomar água de Ibirá, escutar uma linda mensagem musical e eu volto para fechar o programa lendo as as tuas mensagens. Já volto. Eu parei pra pensar que emoção vou sentir vem Cristo voltar pra nos buscar que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim ele estender sua mão. que prazer que prazer sua paz e amor que emoção sem igual eu vou sentir vem Jesus se dirigir e te ser aos que eu aguarda ó queridos vinte vinte a mim ao pensar na emoção te tocar te tocar em meu Jesus o meu ser a que transborda em louvor pois sim da toda dor desespero e aflição quando Jesus quando Jesus estender sua sua mão que prazer será sua paz se contemplar que emoção ser igual eu eu vou sentir ver Jesus se se dirigir e dizer aos que eu aguardo ó querido do tem se vinte a vez o t é o t e l t e e o t Lá verei o sacio da cor Lá verei a branca e serei seu irmão Lá verei meus canções com as cartas das mãos Linda música que você acabou de ouvir Dedicamos a todos os nossos ouvintes Por esse Brasil de Deus afora E agora estamos aqui nos últimos momentos do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite A partir das 20 horas Vamos diretamente às mensagens Deixa-me organizar aqui no Face Terezinha Fagundes Sandra Barros Martins Lislane Cardoso Feliz em ouvir Valeu, amiga! Renata Lima Rocha Boa noite, professor Coloca meu nome no sorteio Renata Lima Renata Lima Rocha Elcio Sidney Mendonça Ele quer que eu coloque os hinos do Cântico Sacro Que ele ouviu Há muitos anos atrás Lá em Porto Alegre Ih, meu irmão Não sei nem onde existe mais aquilo Né? É... Anilde Lopes Rocha Boa noite O que é bom pra zumbido no ouvido? Fiz todos os exames Deu normal Me ajuda De Indaiatuba Posso colocar seu nome, Anilde? Posso colocar seu nome no sorteio? Vou só lhe adiantar uma coisa Não mata isso aí, viu? Mas enche o saco Incomoda muito Tintura de Centela asiática Anote aí Tintura de centela asiática Misturado com ginkgo biloba E É... Açafrão Centela asiática Ginkgo biloba E açafrão Trinta gotas Água Três vezes Acompanhado de Kenyan Kenyan Uma colher de sopa Três vezes ao dia com água Mas tem que riscar da sua vida O café Ok? Boa noite, professor Meu rim Tá com pedras É normal Daí subir a pressão E a diabetes Estou inchada E dores O que faço? É, Iraci O rim pode alterar tudo isso Anote o whats aí Me chama no particular Depois Amanhã de manhã Que eu lhe passo mais umas dicas Iraci O whats aí, ó 15 9 8 Que bom ter você aí Que bom ter você aí Geisa Iris Dona Vera Querida Tirou um tempinho pra nos acompanhar Boa noite Daniela Sinotti Conosco aqui De novo De novo a Tânia Ah, obrigado Tânia Melão de São Caetano É chamado de Nigagori Ou Nigauri Em japonês Olha Aí em Bagé Tem japonês Ou você tem mistura com japonês Aí, ô Tânia Leny Pereira Boa noite Meu nome é Leny Pereira De Sorocaba Coloca o nome dela Leny Pereira Vanessa Barbosa De Idaiatuba Gostaria de ter meus benefícios Do cloreto de magnésio É É o faxineiro do corpo Limpa o corpo Destrava a coluna Articulação É Diabetes É problema de coração Né Pro próprio zumbido no ouvido Que acabamos de falar 33 gramas Por um litro de água Coloca o sal na água Vasilha de vidro 50 ml Duas vezes por dia Ok? É Pode tomar um ano sem parar Thalia Um abraço minha amiga Tá frio aí Thalia Clóvis Ante Clóvis É Antequeiras Maria Aparecida Boa noite Você poderia colocar o nome da minha nora Tatiana Martinho Tatiana Martinho É A Lília Me cumprimentando A cantora do Vale do Ribeira Griselda Secam Ainda tá em Buenos Aires Rosana Aparecida Gostou do hino Edi Freitas Tá na Bahia Ainda Dona Edi É A Griselda Tá lá na Tá lá na Argentina Ó Todo mundo elogiando A mensagem musical Que maravilha A Sandra Martins A Griselda Secam Miguel Pazini Pede pra colocar o nome do sorteio Miguel Pazini Tá A Nilde Lopes Já colocamos Né Beleza E agora Vamos ver as últimas mensagens A Luciana Pra inflamação Qual o produto melhor pra inflamação Depende de que inflamação Minha amiga E ela pergunta se o São Caetano É a folha ou fruto Os dois Mas a folha Pra diabetes É melhor Boa noite Professor Obrigado por lembrar O nome do melão De São Caetano Em japonês É Nigauri Quem é que tá falando Ah é o ozono O ozono tá ligado Viu Olha aí que maravilha Né Professor Como é que a gente faz Pra trazer água de Ibirá Aqui pra Bahia Diz o Saulo Né É O Reinaldo Meu aluno Lá de Santa Catarina Professor Estona Escutem Navegantes Precisa mandar Essa água de Ibirá Pra Santa Catarina Olha que maravilha Hein Pessoal Né É Boa noite Coloca o nome de Paulo Ferreira No sorteio É a Elisa Que pede Tá A paz do senhor Ailton Fui diagnosticado Com cirrose hepática Logo sofri um infarto Tenho Tomado muitos remédios Se tomar remédio É Eu morro Porque passo mal Se não tomar Morro Depressão Diagnóstico De policitemia Perdi minha mãe Mas não é o fim Ailton Coloca o nome dele Ailton Não é o fim Meu amigo Né Não é o fim Isso aí faz parte Do que é humano Mas podemos reagir Né É Boa noite Professor A família Toda te ouvindo Aqui em Sorocaba Quem que é Luiz Né Luiz Olha só O pessoal Tudo me acompanhando Boa noite Muitas dores Nas costas Que devo tomar Carmen Alves Carmen Alves Cloreto De magnésio Power maker É fantástico Esterramos No sorteio O que é bom Para a gripe Para abortar A gripe De hoje Para amanhã Para abortar A gripe De hoje Para amanhã É Coloque É Vitamina C De mil miligramas De hora em hora Se aborta Até amanhã Boa noite Manda um abraço Para meu pai Ele te ouve Todos os dias Hélio de capão bonito Um abraço Seu Hélio Que bom saber Que o senhor Me acompanha O Romário Minha esposa Tem joanete No pé esquerdo Eu já falei O cloreto De magnésio Por um ano Dois anos Sem parar E o escaldapés Alternado O escaldapés Alternado Com É Com o Três minutos Na água quente Um na água fria E massagear O joanete Com óleo De gergelim Prensado A frio Beleza É Quem é Que tá aqui Ah O Sidney Diz que mora Em Foz do Iguaçu É Como é que é Beleza Gostaria de ter Essa água De Ibirá Aqui em Foz Também Um abraço Um abraço Bom gente Chegou a hora De nós irmos Para o final Né Chegou a hora De nós irmos Para o final Veja só Muita gente Deixando mensagem Aqui Deixa só ver Parece que eu vi Uma outra mensagem Que ficou Para trás Às vezes a gente Se perde Só um pouquinho Aqui Só um pouquinho É muita mensagem Né Que a gente Acaba se perdendo Só um pouquinho Só um pouquinho É que o pessoal Deixa a mensagem Em tanto lugar Que depois eu mesmo Eu passo na corrida Eu passo na corrida E vejo Mas não dá mais tempo Né Perdi Eu sei que eu vi Uma outra mensagem Eu estou lembrando Mas eu não consigo Lembrar os detalhes Beleza Perdi Perdi essa mensagem Ok Então agora Nós vamos abrir O aplicativo De sorteio Só um pouquinho Vamos lá Vamos lá Aleatórios Então vamos lá Só um pouquinho Pronto Ó Vamos zerar E agora Primeiro número Oito Oito Ricardo Ricardo José Ricardo José Ricardo José Primeiro número E o segundo número Onze Onze Gabriela Lanzaro Gabriela Lanzaro Ou Lanzaro Gabriela Lanzaro E Ricardo José Precisam ligar Precisam ligar Valeu Depois é só Voltar a live E você consegue Né Consegue acompanhar Todo O programa Que passou hoje Beleza Gente Gente Por hoje Era só Quinta-feira Tem mais Falando de saúde Com o professor Edomar Cunha Boa noite Boa noite a todos Saúde Para todos Vocês